Estou aqui para contar um pouco das inovações. Então, a Pernambucanas é uma empresa centenária, que tem um relacionamento muito forte com seus clientes e teve o desafio de acompanhar as inovações do mercado, de trazer esse modelo físico e digital, e fazer com que esse cliente antigo também se sinta introduzido nessa evolução do mercado. E aí o papel da empresa é fazer com que essas inovações, mesmo que o cliente não tenha tanta habilidade, pelo relacionamento que ele tem com a empresa, talvez ele passe a se permitir aprender isso. Então, hoje, para quem vai na nossa loja, a gente tem uma concessão de adesões a produtos, a cartões, através do tablet. Para vocês terem uma ideia, antes, uma concessão de cartão era feita através de um crediário, onde se levava mais de 40 minutos, e hoje a gente consegue conceder um cartão em 5 minutos, de uma forma extremamente digital e segura, através do relacionamento com a Pernambucana dos nossos clientes. que a gente tem uma boa ideia, e aí a gente tem uma boa ideia.